Vai, vamos lá de novo. Se a vida lhe der uma laranja, ainda que seja azeda, o melhor a se fazer é uma laranjada. Aí! Muito bem! Para a professora, reaprender a mastigar a fruta aos 51 anos já é uma vitória. Essa mulher de sorriso farto é a Giane. Casada, mãe de três filhos e vó de cinco netos. Ela é voluntária do Instituto do Câncer do Hospital de Base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sua rotina é levar alegria e esperança aos pacientes oncológicos. Mas, de repente, a vida lhe deu um susto. Como que eu vou falar para eles agora que eu também me tornei uma paciente? Que agora eu sou um deles? Como que eu vou levar palavras de fé, de esperança para eles? Muito além de levar palavras, Giane tinha que dar testemunho com a própria vida. Num intervalo de um ano, Giane travou uma batalha pela vida em dose dupla. Em agosto do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer na medula óssea. Assim que deu início ao tratamento, na segunda sessão de quimioterapia, outro diagnóstico preocupante. Ela estava com a Covid-19. As sessões de quimioterapia foram interrompidas para o tratamento da enfermidade causada pelo coronavírus. Foram 40 dias hospitalizadas. Eu tive, nesse período, eu tive parada cardíaca, eu tive embolia pulmonar, pneumonia bacteriana, meus rins pararam, insuficiência hepática. Tudo de... meu coração acelerou, teve que fazer cardioversão. Então, assim, foi um momento difícil. Os médicos desenganaram. Primeiro momento, eles me deram 48 horas de vida. A Giane foi uma paciente que ficou extremamente grave, né? Que, muitas vezes, a gente até pensava que ela não iria aguentar, né? Por tantas intercorrências que teve aí durante o tratamento do mieloma, pelo Covid e pela gravidade, né? Família e amigos se puseram a rezar. No outro dia, o médico, esse mesmo médico, ligou e disse, olha, houve uma melhora significativa. A sua mãe, ela é uma vitoriosa. A professora teve alta em outubro do ano passado e o tratamento contra o câncer foi retomado. Precisou ser trocado o protocolo de quimioterapia. Ela já fez seis ciclos desse protocolo e, atualmente, ela está numa resposta parcial muito boa. O mieloma é uma doença, né, que a gente não consegue hoje falar em cura ainda, né? Mas a gente consegue trazer a doença para remissão, para ficar mais fácil de entender, como se a gente silenciasse a doença, né? Como se ela ficasse indetectável aos exames. Mas a gente sabe que essa doença tem uma alta chance, né, de recaída. E, por isso, a programação do transplante de medula, para aumentar o tempo de remissão da doença. Eu sempre falei, quem me guarda não dorme. E eu coloquei para ele e ele me disse que me curaria, que traria saúde de volta. E é nisso que eu creio. Estou bem, estou ótima. Estava na hora de dar adeus às sessões de quimioterapia. No corredor do hospital, emoção ao ressoar o sino, símbolo de uma vitória. Na volta para casa, no corcel 1, vai na frente quem testemunhou o poder da fé. Na traseira, as palavras de um salmo. E uma gratidão eterna àquele que a salvou. Eu estive do lado de lá. Com toda certeza, que Deus me trouxe de volta.